O Senado tenta votar nesta semana o segundo turno da nova Previdência. Quem tem as informações pra gente é Selma Dias. Bom dia, Selma. Oi, Mara. Bom dia a você e a todos. Olha, a data pra votação em segundo turno da nova Previdência continua em aberto. As regras legislativas exigem um intervalo entre o primeiro e o segundo turno. Então, pelo regimento, essa votação poderia acontecer lá pelo dia 16. Mas os senadores podem também adiantar esse prazo, aprovando aqui o que eles chamam de quebra de intertício. É isso que está em aberto. O presidente Davi Alcolumbre tem negociado com os parlamentares, mas existe na casa um contexto político, algumas pautas pendentes que são de interesse dos senadores. Eu cito, por exemplo, a questão do pacto federativo que prevê o repasse de mais recursos para estados e municípios. Esse é um assunto que interessa muito a governadores e parlamentares. tem uma ala que está bastante insatisfeita com as regras que foram colocadas até agora para a divisão dos recursos excedentes da sessão onerosa do pré-sal. Então, Mara, é esse descompasso que pode, de alguma forma, atrasar a votação da reforma da Previdência em segundo turno para a próxima semana. Volto com você. Obrigada pelas suas informações, Selma. Bom trabalho aí. Obrigada. 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 Obrigada.